Beira de mar, beira de maré Dá licença, me apresento por aqui Abre a porta, dá licença, me apresento por aqui Vim de longe, eu não sou daqui De outros mares eu vim Canoa foi companheira, farol luz a minha Pintando de marinheiro, peixinho de água do mar Pintando de marinheiro